O governador Carlos Massa Ratinho Jr. recebeu no Palácio Iguaçu, em Curitiba, o embaixador da Finlândia. Eles conversaram sobre trocas de experiências nas áreas de sustentabilidade, tecnologia e educação. A gente vem conversando com o consulado da Finlândia desde janeiro para a gente fazer algumas parcerias. A principal delas seria que os nossos professores da rede estadual do Paraná pudessem ir à Finlândia, conhecer a rede e ter uma troca de experiências. Então isso está sendo organizado para cerca de 40 professores irem na Finlândia em abril do ano que vem. A Finlândia virou muito famosa da educação, então um pequeno país que com certeza a nossa educação deu certo. Uma educação com certeza hoje em dia ainda para olhar como um modelo. Nada pode fotocopiar no setor educacional de um para o outro, mas pode se inspirar olhando o modelo finlândese que acho que ainda hoje vai ficar, tem um melhor custo-benefício de qualidade, mas não custa tanto para a sociedade.